Música de introdução E aí OtakuZotama, estamos aqui com Zuba, é um dos meus criadores lá do suspect que eu tenho jogado pra vocês hoje Agora é de Nyx, aparentemente esse jogo é um Battle Royale, só que offline, vamos ver como é que é O jogo travou Jogo Jogo Vamos abrir o baú, iniciar bloqueio, abre agora Nyx, ok, personagem Então tá Tem umas travadas no jogo, mas ok Detalhes Hum, melhorar no nível 2 Hum E agora Ok Bora Seja o último sobrevivente, ok Pega aqui Procure armas Tá bom Ok Ok Não Ae Nice Pega Pega Lá 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 Eita Pianta Lá 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 Um aqui! É, eu perdi... Coisa. Posso estourar isso aqui? Não. Ah! Ah! Fogo! Ah! Não, 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 não! Ah! Woo! Ah! 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 Bota só mais um! Ok! 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 Esse aqui é o último! Morra! Fiquei primeiro! É nozes! Easy! Peasy! Easy! Ah! Consegui mais uma caixa! Ok! Eee! 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 Eu sou brabo! Hum! Vamos sentar e abrir esse baú! Ok! O que que vai vir? Abra um baú! Partida! Ok! Só isso! Entende! Hum! Eita! Ok! Opa! Obrigadinho! Pega aqui! Pega aqui! Obrigado! Hum! O que que é esse aqui? Não! Não quero saber! Ah! Tá! Gratinho! Se eu poder abrir o baú! Eu posso abrir mais um! Eee! Hum! Vamos batalhar mais uma vez! Barabara! Hum! Na! 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 Sai! Aqui! Achei arma! Pega! Ae! Nice! Aí! Ah! Opa! Ae! Boa! Eu não posso pegar outra granada. O que é esse negócio aqui? Ah! Eu posso construir. O que é isso? Ah! Arma! 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 Me dê! Me dê! Me dê! Faltam só 10 jogadores. Eu acho que esse jogo é online também. Oh! Volta! Eu acho que quando tava escrito ali, offline mentiu, hein? Esse jogo é online. Esse jogo é online. Não vai mentir pra mim. Esse jogo é online. Eu não tô louco. Ae! Acho que atira mais. O que é isso? Oh! É uma granada melhor. Vem cá! Vem cá! Toma! 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 Tô nem aí que tem fogo ali. Tu vai levar ali. Eu falei! E levou! Opa! Só um negócio que eu achei estranho é que... Quando tá carregando o jogo aparece ali o dragão chinês. só que esse ano é o ano do boi. Alguma coisa tá errada em jogo. Ah não! Não vi que tava com pouca vida! Droga! Não vi que tava com pouca vida. Porcaria! Porcaria! Draga! Disgreta! Ok! Bora mais uma. Eu tô onde? Onde é que eu tô? aqui. Já tem uma granada. Já pega. Pega isso aqui. Aí! Desgraçado! Filho da f... Toma! Cara desgraçado mano! Eu tô... Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu preciso de kit médico. Eu preciso de kit médico. Rápido! 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 Kit médico! Kit médico! Aaaaah! Kit médico! Aaaaah! Klik! Ouuh虧! Klik médico! Kit médico! Kit médico! Kit médico! Kit medico! Kit medico! Oh por de Deus! Kit medico! Aaaaaaaaah! Naoo! N Nation! NÃO Eu só queria o kit médico Merda Qual é? Fiquei incesto pelo menos Ah mano Droga Porcaria Bora ir de novo Bora ir de novo Ah cara Eu ia ganhar Esse é o kit médico Ah Foi muito chorando Eu tô igual o Itachi Não vou chorar Ah Aqui pega a canada Pega aqui Kit médico Pra Não acontecer merda Que nem antes Não tem kit médico Mas tem Arc e flecha Isso é bom Ae Filho da Filho da Desgranhento Me indê meu kit médico Obrigado Obrigado Agora corre Agora corre Agora nós corre Sempre diz assim Aqui tem uma Tem uma Tem Ae Ae Nice Simbora Ali 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 Essa aqui acho que é mulherzinha Essa aqui é mulherzinha Ae 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 Ta caindo fogo 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 A chuva aumentou aqui Soscorro Ta caindo Jivar aqui dentro Aaaa Adore Esse Para 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 Ah Tapa Ah Que Ah Ok Que Tá O jogo Já carregou Ae Nossa Caí Vim na Ae 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 Nice Opa Opa Acho que o volume Tá Eu Acho que eu Aumentei Sem querer Não me dei conta Desculpe Ter estourado Os ouvidos De vocês Estourou Desculpa Não tinha visto Tem uma flecha Aqui Minde 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 Se der uma pegada Porque é melhor Vamo 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 Até agora Eu não achei Ninguém Ah Granada Prata Granada De prata Minde Minde Ah Olá Marilene Não De novo Não Ah Qual é Cara Tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu acho que agora vou poder upar o Nyx Calma lá Vamo ver se dá Bora ver Se não dar Vou ficar triste Perder Não quero isso aqui Vamos ver se agora a gente vai poder upar o Nyx Nível 3 Cala esse blindão Opa Equipar Quero Informação primeiro Sai Ae E Opa Oxi O que que deu Ok Abre agora Minde 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 Eu quero mais o Nyx Minde É isso aí Leque É nóis Minde O Nyx Vamos upar ele Para o nível 3 Se der Vai dar É nóis Vamo ver que na loja Que tem negócio grátis Eu adoro Coisas grátis Ofertas diárias Opa Minde Muito Obrigado Eita Que isso Ah tá Que ele jogou Bora Bora mais uma Para finalizar Bora mais uma Tomara que eu ganhe dessa vez Vou ficar muito triste Se não ganhar Bora 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 Pega aqui Pega aqui Tem Granada Aqui Pega Granada Tem um tiozinho Aqui Que já vai morrer Ai Ganhando Ae Peguei O que é isso aqui Não faço Não faço Na realidade Que eu desejei Isso Não tem nada Aqui Bora Eu não consigo Passar aqui Sabe o que esse tronco Me impede Meu Deus Eita Vamos pra lá Vamos pra cá Vamos pra lá Vamos pra cá Vamos pra lá Vamos pra caraba Eu preciso de mais um kit médico Jogo Minde Kit médico Por favor Eu quero O kit Como é que entra aqui Agora eu quero Entrar aqui Para ver O que que tem Agora eu posso Entrar Iê Não tem nada Que eu possa pegar Ah Não tem nem kit médico Aqui É sério Jogo É sério Que você quer fazer Somos dados Comigo Pô Nossa Estou Sede Não estou Mais Sede Cadê o kit médico Cara Eu tô procurando O kit médico Cara Cadê o kit médico Cadê o kit Não tem aqui Sério Granada Dourado Minde Não Kit médico Nham Nham Minde Easy theatre eita que isso ganhei vitória, em primeiro chupa a sociedade ganhei automaticamente Ficando por aqui com essa vitória deliciosa e emocionante que eu matei. Toddy, morte? 5? Caraca, eu matei 5. É boa. Nossa! Adios! Legenda por Sônia Ruberti